Olá, meu nome é Rodrigo Pederneiras, eu sou coreógrafo e cofundador do Grupo Corpo. Rodrigo Pederneiras, seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui. A honra é minha, obrigado. Para a gente começar, eu queria saber um pouquinho, lá atrás, como que era a casa da família Pederneiras, antes mesmo da formação da companhia, e queria saber se você já via ali alguma sementinha do que depois veio a se tornar o Grupo Corpo. A casa era uma confusão, na verdade, porque nós somos quatro irmãos e duas irmãs. E a minha mãe tinha como política não gostar que nenhum de nós fosse para a casa dos amigos. A casa era numa rua pequenininha, Belo Horizonte, ainda uma cidade pacata, uma rua de um quarteirão só. Então, como ela não gostava que nós fôssemos para a casa dos outros, ela permitia que nós levássemos todos os amigos. Só que nós éramos seis e cada um levava a sua turma para casa. Então, finais de semana, obviamente, porque no dia de semana tinha escola e tudo mais. E os finais de semana a casa era uma loucura. Era som no fundo, som na frente, bateria embaixo, tinha de tudo um pouco. Gente tocando violão. Às vezes, meu pai chegava em casa, ele encontrava assim, doze pessoas almoçando, sendo que nenhuma era filho dele. Nenhuma das pessoas que estavam ali eram filhos e tal. Mas a casa sempre foi assim, aquela coisa muito cheia, mesa posta de sete da manhã a dez da noite. E meu pai sempre gostou muito de música, principalmente música clássica. A gente escutava muito e tal. Na época, quando nós éramos novos, nessa época, nós começamos mais com rock and roll também. Mas escutava-se muita música clássica. Nunca se pensou. Meu pai era engenheiro, minha mãe nunca trabalhou. Era dona de casa. E a coisa da dança começou, na verdade, com minha irmã Miriam. Que começou a fazer dança. O Paulo fazia teatro. Eu comecei a fazer dança também. Aí o Pedro começou a fazer dança, meio que ao acaso. E aí começamos a namorar moças que eram bailarinas também. E daí, bom, um belo dia. A gente querendo... Eu, no ano de 74, eu fui... Isso eu estou falando do início dos anos 70. Aí, no ano de 74, eu fui convidado pelo Oscar Arás para ir para Belo Horizonte. Eu me mudei para Belo Horizonte, para Buenos Aires. Me mudei para Buenos Aires para dançar na companhia dele. E quando eu voltei, o Paulo já tinha armado, pessoal, a formação de uma companhia de dança. Mas, quando nós íamos começar, nós não tínhamos nome, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. Então, meu pai foi convencido, meus pais foram convencidos, de ceder a única casa que eles tinham para a gente começar uma escola de dança. Meu pai era totalmente contra, mas, como estávamos seis filhos envolvidos nessa empreitada, ele, num gesto absolutamente generoso, como poucas vezes eu vi, alugou um apartamento e deixou a casa que era dele para ser o início do Grupo Corpo. Caramba, que demais. Para ser o início do início. Sensacional. Rodrigo, criar uma dança genuinamente brasileira era uma preocupação de vocês ou isso aconteceu tão organicamente quanto a formação do grupo? No início, não tinha essa preocupação. A preocupação era criar uma companhia de dança, mas existia uma preocupação de criar uma companhia de dança, não como mais uma, mas alguma companhia que viesse mesmo. Porque a ideia, desde o início, era criar uma companhia de dança, isso se deu em 75, que fosse profissional. Porque a ideia era que nós fizéssemos da dança profissão, mas não existia uma companhia profissional em Belo Horizonte. Então, a ideia era realmente fazer uma companhia profissional. E essa companhia, quando a gente criou, não existia essa preocupação de uma dança brasileira e tal. A gente queria fazer uma coisa legal, de verdade. Daí surgiu a ideia de convidar Milton Nascimento, Fernando Brandt, para criar tanto o roteiro, história, quanto a música, para uma peça. E convidamos Oscar Araes, que é o coreógrafo com quem eu fui dançar, que eu já falei antes, em Buenos Aires. O que era, para a gente, era o máximo do máximo. Então, eu voltei de Buenos Aires, o Paulo estava armando a fundação do Grupo Co. E nós começamos, o primeiro trabalho foi, essencialmente brasileiro, foi Maria Maria. Essas músicas todas, Maria Maria, que todo mundo conhece, foram compostas para esse espetáculo especificamente. Maria Maria foi um estrondo, era uma coisa, dança, um pouco teatro também, contava a história da mulher, filha de escravos e tal. E, com isso, a gente viajou, sei lá, 14, sei lá, 16 países no mundo. Foi um estrondo mesmo. Só para você ter uma ideia, com Maria Maria, a gente fez um mês de temporada no Teatro de La Ville, em Paris. Nunca nenhuma outra companhia fez isso. A Maria Maria foi uma coisa impressionante. Nessa época, eu comecei a coreografar para companhias menores, para escolas de dança, companhias amadoras. Em 1978, nós tínhamos um grande amigo, que era um grande músico, Marco Antônio Araújo. Em 1978, nós vendemos, antes, nós vendemos a casa dos meus pais e compramos esse terreno aqui, onde eu estou agora, e começamos a construir esse prédio. Em 1978, nós viemos para cá e fizemos um pequeno teatro, também no terceiro andar. E aí, a primeira vez, eu coreografei para o Grupo Corpo, que foi em 1978, com música especialmente composta pelo Marco Antônio Araújo, que já nos deixou faz muito tempo, era um grande amigo. E, bom, inauguramos essa sede, estamos aqui. Depois, criamos um outro espetáculo com o mesmo trem, Milton Nascimento, Fernando de Brant e Oscar Arates, que se chamou O Último Trem, que era sobre o fechamento da estrada de ferro Bahia-Minas. Ligava Minas ao Porto, ao mar, caminho de ferro, mandaram arrancar. Ponta de Areia. Fizemos esse espetáculo, que também foi, mas não teve, o Vulto de Maria Maria. E, logo depois disso, eu comecei a... eu assumi a parte de coreografia do Grupo Corpo. Mas aí foi uma guinada total, porque eu escutava muito música clássica, a minha vida era música clássica, clássica. E a gente começou a trabalhar sobre música clássica, principalmente a princípio de autores, compositores brasileiros, que eram pouco conhecidos, até Henrique Oswald, Bruno Kiefer, Marlos Nobre, Carlos Gomes, obviamente, Fila Lobos, obviamente. A gente começou a se direcionar para esse lado. Depois, a gente começou a trabalhar também com os compositores internacionais, Prokof, F. Chopin, Mozart, etc. A guinada se deu no final dos anos 80, início dos anos 90, para começar a buscar mesmo, a pensar nisso, na sua pergunta, o que poderia ser dança brasileira. Porque a gente ouvia muito falar de dança brasileira, mas o veículo, a movimentação era tudo. Grand Batman, Grand GT, Pirueta, patata, eram as mesmas. Então, a gente começou a mergulhar um pouco mais nesse mundo, buscar, pesquisar, ir atrás de como eram feitas as festas populares e tudo. E tendo uma base clássica, começou uma mistura entre uma coisa e outra, entre esse popular e o clássico. E daí, bom, a coisa se desenvolveu até aqui. Pois é, eu tenho muita curiosidade em saber como que isso funciona dentro da sua cabeça de criador mesmo, porque não parece ter uma divisão clara ali entre o popular e o erudito. Não me parece ser o modo como a sua criação funciona. Não tem essa linha separando as duas coisas. Como que você costura essas referências tão distantes do seu trabalho como coreógrafo? Olha, eu acho que eu não posso dizer que fui eu, porque eu tive muita sorte. Porque, como eu falei, essa mudança mais drástica que houve, final dos anos 80, início dos anos 90, ela se deu muito, porque até aí nós trabalhávamos dependendo do tipo de música que eu estava escutando, como eu falei, os clássicos, a música erudita. O Paulo teve uma ideia de começar a convidar compositores brasileiros, principalmente, para criar peças para nós. Como se fazia antes, lá atrás, o balé russo, eles convidavam compositores fenomenais, trawinskis da vida. E a ideia foi um pouco essa também, só que com compositores brasileiros. E desses compositores, eu tive a grande sorte de trabalhar com, primeiro, antes de tudo, com Marco Antônio Guimarães, com Zé Miguel Wisnik, que os dois estavam nessa linha também. Que os dois tinham uma formação clássica muito forte, mas, ao mesmo tempo, trabalhavam ali do lado, com música popular brasileira, com música bem mais popular. O Marco Antônio, de uma outra forma, que é o mentor do Grupo Acti e tal, ele que inventou aqueles instrumentos todos. E o Zé Miguel também, que estava, quando o Zé Miguel foi convidado, ele estava muito nessa também, entre o clássico e o popular. E acabou que, com essa vinda desses compositores, que vieram com ideias novas e tudo mais, essa ideia de fazer uma coisa mais brasileira, essa mescla do popular com o erudito, ganhou uma força muito grande, ganhou uma força incrível. Então, eu acho que foi uma sorte querer fazer esse tipo de trabalho e ter conseguido pessoas que estavam na mesma onda, fazendo a mesma coisa, querendo fazer a mesma coisa. Sim. É incrível esse time, né? Outra coisa que me interessa muito também, voltando um pouquinho no tempo, falando ali de Maria Maria ainda, Puxa, tem ali a dança por parte do Grupo Corpo, tem uma música do Milton Nascimento, tem a letra do Fernando Brandt. Que BH que era essa dessa época? Eu não estava lá. Eu queria que você me contasse um pouquinho que lugar era esse, que podia trazer uma potência dessa, artística, e como é que funcionava isso? Eu não sei explicar muito, não, mas nessa época BH fervilhava um pouco. Tinha o Clube da Esquina, né? Aí nós estamos falando de Loborges, né? Vossos Borges, Beto Guedes, esse pessoal todo que estava também fervilhando ali, com o Milton, obviamente, né? Meio que encabeçando essa coisa toda. Tavinho Moura, que foi... Por exemplo, o nome... Quando a gente começou a querer fazer Maria Maria, as reuniões eram feitas todas no mesmo boteco, era sempre no boteco. Demais. Era o boteco do Tadeu. E esses músicos todos, com arquitetos também, é engraçado porque a gente nunca teve muita relação com as pessoas de dança, a gente teve muita relação com músicos, arquitetos, artistas plásticos e tal, a nossa relação era mais voltada para esse lado. E a gente também teve muita sorte dessas pessoas se entusiasmarem. Pois, imagina o Milton Nascimento. Já era o Milton Nascimento. Já era, né? Aquele bando de menino doido, que não tinha nada. Convida o cara para fazer uma trilha, ele abraça a ideia com uma vontade, né? Haja generosidade, né? Haja grandeza. Então, mas era uma... Acontecia muito, assim, dessas áreas todas, né? Tanto que os artistas plásticos sempre participaram, fizeram cenários para a gente e tudo mais. Então, era um pouco isso. Belo Horizonte, ele fervia, mas, ao mesmo tempo, era uma cidade tão pacata, tão tranquila, né? É que eu acho até que toda essa efervescência se deu ou de ter continuidade até um pouco por causa desse lado pacato mesmo da cidade. Que a gente ficava envolvido 24 horas por dia com os projetos, sabe? Não tinha dispersão. Não havia... Não vamos e vamos e todo mundo junto. e todo mundo com a mesma vontade, querendo ajudar, querendo fazer, querendo tal, né? Por exemplo, esse prédio que eu contei aqui é um presente do arquiteto Elro Maia. A gente não tinha dinheiro. Então, foi... Sabe, muita gente nos ajudou. Muita gente abraçou as ideias, assim, com tanto, ou talvez até mais entusiasmo que nós mesmos. Sim, maravilha. Outra coisa que eu acho importante dizer. Claro. Eu citei Tavinho Moura. Por exemplo, o nome Maria Maria foi dado pelo Tavinho Moura. Que, na verdade, é a onça do Guimarães Rosa lá, né? Do conto Meu Tia ao Arete, a onça Maria Maria. Quem deu o nome foi... O nome foi dado pelo Tavinho Moura. Que maravilha. É, a gente vê um processo muito orgânico de criação também, né? Mas, ao mesmo tempo, a técnica clássica para a dança contemporânea é muito importante, né? Como é que o clássico está inserido no corpo? Olha, eu não sei nem se a gente pode dizer que a dança clássica é muito importante na dança contemporânea. É no caso do Grupo Corpo. Em caso de... Eu acho até que da maioria das companhias contemporâneas. Mas existem outras companhias que não existem. Coreógrafos, por exemplo, não admitem que seus bailarinos, seus intérpretes, façam a aula de dança clássica. Olha, sabe o que? Tem uma maneira de pensar aqui. Talvez que endureça e tal. Eu acho que é o contrário. Eu acho que dá força, né? Você ter um bailarino que gire, que salte, que tenha... Tudo bem. Agora, você quebrar essas linhas, quebrar essas formas, depende do coreógrafo, eu acho um pouco. Mas eu acho que o clássico dá uma base muito grande para um bailarino, porque ele vai ter sempre muito mais facilidade de executar. E quando executar, além da facilidade, a execução vai ser de muito mais excelência. vai ser muito melhor se ele realmente apresenta uma técnica. Eu acho que é com tudo. O cara que toca um violão, se você tem técnica, maravilha, né? Agora, se você vai tocar machixe, se você tem uma técnica clássica, que é o que o Zé Miguel fazia muito, se você vai tocar machixe, você vai executar melhor do que alguém que não tem a técnica. Eu acho que é um pouco isso. Você equivale à comparação. Sim, entendo. E você acha, Rodrigo, que nos últimos anos, a dança no Brasil, ela vem se tornando mais inclusiva ou mais excludente? Não, muito menos excludente, eu acho. Quer dizer, a gente não pode falar dos últimos dois anos. Os últimos dois anos não contam. Com pandemia, com essa loucura toda que a gente está vivendo. mas antes, anterior à pandemia, eu acho que as pessoas descobriram essa potencialidade da dança com uma força tão grande. Da época, eu posso falar até dos anos 80, nem preciso ir lá atrás dos anos 70, não. Ali dos anos 80, anos 90, para hoje, a qualidade dos bailarinos brasileiros, a quantidade de público que se tem, a quantidade de companhias de dança que dão emprego a esses bailarinos é muito maior. E a qualidade também é muito maior. Então, com isso, tudo vai crescendo. Vai crescendo a qualidade dos bailarinos, a qualidade das produções e tudo mais. A preocupação com produção, que antigamente era muito frau. Vamos fazer uma iluminação mais ou menos. Não existia essa preocupação com a estrutura do espetáculo, com a estrutura da cena. Você pode ter um espetáculo, sei lá, uma coreografia maravilhosa, bailarinos, mas se você não tem uma cena bem montada, a coisa se dilui ali, se perde. Eu acho que um espetáculo, não só de dança e teatro também, eu acho que é isso. A arte cênica, o nome já diz, é a cena. A cena tem que ter cuidado com cada um dos detalhes, com cada um dos elementos que compõem essas coisas. E como é o processo criativo com os compositores que vocês trabalham juntos? Isso varia muito. Varia muito, porque a princípio, quando eu falei com o Marco Antônio Guimarães, do Akiti, outra coincidência, na época que a gente começou a fazer... O Marco Antônio colaborou com a gente cinco vezes, são cinco parcerias maravilhosas. Mas a primeira vez, que foi o 21, que eu acho que foi o nosso divisor de águas, ali que é de 92, eu era vizinho da oficina do Akiti. Então, eu trabalhava, ia para casa, almoçava, passava a tarde lá. Então, ia se compondo, fazer... pô, ele deu a ideia de fazer o 21, espetáculo só a partir do número 21, iam surgindo ideias, a gente conversando, ele construindo um instrumento, cada ideia que surgiu, ele construiu um instrumento para executar essa ideia musical. Era uma coisa de maluco mesmo. Isso depende muito. Zé Miguel, a gente teve alguma participação, mas a maioria dos compositores, a gente sempre teve muita liberdade, faz o que quiser. Mas a maioria dos compositores, quando a coisa começa a ficar pronta, eles nos procuram, falam, isso aí, como é que é, com o Lenino, por exemplo, a parceria foi fenomenal, com os outros também, uns mais, outros menos. Uns são menos apegados, tem menos apego àquela criação ali e são mais abertos a certas modificações, outros menos. É a mesma coisa. Mas com alguns... A gente estava muito palpito, porque às vezes eu trabalhava com compositor, às vezes o Paulo, que é o diretor artístico. Teve o Philip Glass no meio desse caminho, não é? Teve o Philip Glass também. Philip Glass junto com o Marco Antônio Guimarães. Os dois, né? É legal você falar que eu chego ali, que é logo depois da parceria com o Zé Miguel, da primeira parceria com o Zé Miguel também. A gente interferia um pouco assim, ah, não, quem sabe encurta um pouco essa música, alonga essa. Entre esse tema e esse tema, arranja um tema um pouco mais piano, mais adagio, ou um pouco mais ritmado, mas nesse sentido. Agora, liberdade total, os compositores sempre tiveram. No caso do Philip Glass, eu fui para Nova York com o membro, com o Arthur, com o membro do Wakti, também, porque o Wakti tinha um contato com o Philip Glass. e chegamos em Nova York, e foi a coisa mais engraçada, porque lá em Fomo Nós, fomos lá para a casa do Philip Glass. que era naquela sala, com o piano de cauda maravilhoso, ele super simpático, sentou ao piano, eu compus esse tema, esse tema, estou com uns seis, sete temas, nada a dizer. Só que ele pegou esses temas, na verdade, ele compôs 13, não, 14 temas, se não me engano. Ele pegou esses temas, entregou para o Marcontano Guimarães, que é um músico que ele confia completamente. entregou para o Marcontano Guimarães e disse, olha, faça o que você quiser. Aí, até o nome sete ou oito peças para um balé, porque chegou num ponto que o Marcos selecionou tantas peças e fez, o andamento ele que fez, o tamanho, não sei o quê, também, eu participei muito dessa criação, pedi, às vezes, para ele cortar músicas que normalmente eram muito alongadas e tal, foi super tranquilo. Mas, a composição, embora sejam quase todas as músicas do Filipe Glass, é tanto do Filipe Glass quanto do Marco Antônio, porque o Filipe Glass dava um tema, o Marco Antônio pegava esse tema, que, às vezes, era de um minuto, transformava em um de oito. Então, era mais ou menos por aí, com as variações de andamento, tudo feitas por ele. Quando eu citei a história do nome, chegou num ponto que nós não sabíamos disseram ou sete ou oito peças que ele tinha selecionado. Ficou aquelas sete ou oito peças, também num boteco, uma discussão, quer saber, vai chamar sete ou oito peças, e foi, mas pronto, o nome ia ser para a última coisa. E, no fundo, são sete peças do Filipe Glass e uma peça do Marco Antônio, composta pelo Marco Antônio, de Marantz. Que incrível. Mas foi também um jogo aí, foi uma trilha feita também a quatro mãos que, mais tarde, a gente veio fazer. E o caminho, geralmente, é esse mesmo? A música chega e depois vem a dança? Parte da música? Sempre. 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 Sempre, sempre esse. Sempre a música, quando está mais ou menos esboçada, já tem uma coluna vertebral ali, já tem um esqueleto, mesmo que ela não esteja pronta, pronta, normalmente a gente vai ou para o Rio ou para São Paulo, onde era composta, onde morava o compositor, e entrava no estúdio. E ia, às vezes, modificando. Não, pega esse tempo daqui, passa para lá, isso daqui, para cá. A gente ficava fazendo um joguinho assim, sabe? Depois, outra parceria, que foi genial, foi Zé Miguel, outra vez, Zé Miguel Wisnik com Caetano, com Caetano Veloso, que foi fenomenal também, trabalhar com ele. Pô, quem sabe, o tema aqui, isso é exatamente o que você quer. Sabe quando é tudo fácil? Sim. Isso é exatamente. Pode deixar, acompanha esse tema aqui, abaixa o outro coluna aqui, esse tema a gente vai passar para lá, esse aqui a gente corta, porque... Que beleza. Às vezes você tem percussão, tempo demais de percussão, e as pessoas esquecem que bailarino também respira. Claro. Então, às vezes, não dá para ter aqueles temas muito pesados durante muito tempo, você mata os caras. É claro. E você, enquanto coreógrafo, você sente muita diferença em criar uma coreografia para uma música instrumental do que quando você cria para uma música letrada? A palavra faz diferença ali? Ah, faz. Faz. Primeira coisa, a palavra já te pede, ela já te dá o rumo. Se ela é só instrumental, o rumo você tem que criar. Eu vou para onde? Vou falar de quê? Como é que vai ser? Agora, se você tem a palavra, eu vou citar aqui o exemplo do... que é a nossa única trilha desde 1992 que não foi especialmente composta, que é o Lecona, do Ernesto Lecona, o compositor cubano. Que são canções, assim, derramadas, aquelas coisas, o amor perdido, o amor... Você morreu para mim. Maravilhoso, maravilhoso. Mas já está lá. São canções de amor. Então, aqueles bolerões deliciosos e tal. Então, ali já está desenhado. O cara já está te contando a história toda. Você tenta jogar essa história para a sua linguagem e tenta fazer uma outra coisa, não só jogar essa história para a sua linguagem, porque seria como, sei lá, também só pegar uma dança popular e levar ela como é para o palco. Não é bem isso. Então, você tem que criar, a partir da história que o cara está te contando, você tem que criar a sua história do seu jeito também. Mas é mais direto. É muito mais direto. Eu acho que é mais fácil. Rodrigo, a dança, assim como a música de orquestra, muitas vezes, ela é considerada arte para elites. E você é um grande responsável por popularizar uma dança de extrema qualidade. Como que você vê essa relação entre o apelo popular e a qualidade técnica? Você acha que são coisas excludentes? Eu não. Eu acho que tudo... Qualidade tem que estar em tudo. Em tudo. Em absolutamente tudo. existe muito essa coisa de quando se... Música popular. É porque isso é tão antigo. É tão antigo. Eu volto ali até para... Eu citei os machixes. Uma das grandes coisas de Ernesto Nazaré foi exatamente... Chiquinha Gonzaga também fez isso. Quer dizer, eu pegar aqueles... Aqueles... Aqueles machixes, o que eles chamavam na verdade de polca, porque polca era chique. Polca podia se tocar no teatro municipal, mas machixe não podiam. Então, o que eles faziam? Eles machichavam as polcas. E aí começaram a aceitar essas músicas nos grandes teatros, nos teatros que só entrava a elite e tal. Isso, mas isso é muito lá atrás. eu acho que isso já se perdeu há muito tempo. Como eu falei, com relação à dança, hoje existe uma preocupação muito grande na qualidade do espetáculo em si, inclusive para a dança clássica também, porque a gente via aquelas produções, às vezes, de obras de balé, de obras clássicas, que é muito ruim. Hoje não, hoje as pessoas se preocupam com essas produções, se preocupam com esse cuidado ali, com a qualidade do que eles estão trabalhando, em cada detalhe das coisas. Mas eu descarto totalmente essa coisa do popular ser mais fácil, do popular ser menos. E eu concordo com você, porque eu acho que a gente acabou muito com esse ajudou. a gente acabou é... Vai ser exagerado, mas acho que a gente ajudou muito a acabar com esse tabu de que o que é popular é de má qualidade. E eu acho também que... Porque hoje a gente tem um nome muito grande no exterior. A gente ajudou a acabar com isso lá também, sabe? Aquela coisa... Ah, é Brasil? Ih, são aquelas coisas, né? É muita bunda e pouca qualidade. Não, que seja muita bunda com muita qualidade. Com certeza. Tem que ter qualidade, é isso. Então, eu acho que a gente ajudou um bocado a quebrar esse tipo de nabu, a terminar com essa forma de pensar. O que é exótico, vem bananeira aí e... Sim. Não. Opa, vem bananeira aí, que coisa legal. Sim, sim. E além desse sucesso artístico absoluto que vocês tiveram ao longo dos anos, vocês são também uma companhia muito consolidada, né? Quais foram os principais desafios para além também do pensamento artístico? Quais foram os principais desafios ao longo de tantos anos do Grupo Corpo? Ó, é muito. Nada é fácil. Nada é fácil. Ainda pensar numa companhia hoje, esse ano nós fizemos 46 anos de vida. Então, na estrada, continuamos trabalhando da mesíssima forma, né? Estamos conseguindo manter a companhia aqui viva ainda, apesar de todas essas loucuras. mas... Eu acho muito difícil dizer... Falar de um segredo, disso e tal. Porque, primeiro, nós sempre tivemos uma coisa muito legal, que é uma companhia que trabalha em equipe. Sabe? Não é aquela pessoa... Ah, não. Eu vou fundar a companhia, eu mando... É assim? Não. Conversa-se, briga-se muito. Não, sou contra. Não, mas por quê? Sabe? Existe uma... Às vezes uns... Pega pra cá, pá, briga. Mas... Outra coisa que eu acho que é... Além desse trabalho, é eu nunca ter perseguido modismos. Sabe? Ah, não. Agora, atualmente, dança no mundo está indo para esse lado. Sabe o que é novidade? Não vamos atrás disso. Sabe? Nós nunca fizemos isso. Muito pelo contrário. Normalmente, quando apareciam essas grandes novidades que iam todo mundo atrás, a gente corria para o outro lado. Quer dizer, exagero, corria para o outro lado. A gente só nunca deixou de fazer o que dava vontade de fazer. Não, nós queremos fazer isso. Vamos fazer dessa forma. Nós nunca perseguimos tendências. Maravilhoso. Eu acho que isso é uma das grandes coisas também. E uma terceira coisa que eu acho que não vem do lado artístico, que é, quando nós começamos, as companhias de dança eram muito... Com exceção, obviamente, das oficiais, do municipal do Rio de Janeiro, do municipal de São Paulo e tal. Mas companhia particular, quando existiam, eram os semi-amadores, com exceção do estágio, que era a companhia que, quando nós começamos, já existia como uma companhia profissional. Mas, mesmo assim, ainda era uma companhia que nasceu de uma escola. Ah, nós temos uma escola, então vamos fazer uma companhia? Oh, começou a dar certo, vamos profissionalizar. Nós começamos do lado oposto. Nós começamos como uma companhia que se queria profissional. E, para isso, a gente se preocupou muito com o lado administrativo. Por exemplo, quando eu falo que eu tenho sorte, eu tenho muita. Isso ficou sempre na mão do Paulo. O Paulo foi sempre, além de diretor artístico, ele é o diretor administrativo também, essa preocupação dessa estrutura administrativa não existia. E a gente começou a criar isso. Depois, as companhias que vieram falaram pô, pode dar certo, desde que você tenha, desde que você tenha uma tranquilidade para... Porque não dá para ficar coreografando, pensando pô, como é que eu vou pagar o salário desses caras amanhã? Com certeza. Como é que vai ser isso? Isso é pira. Sim. Então, eu tive a sorte de não ter que ficar me preocupando. Obviamente, eu me preocupo. Sempre me preocupei. Mas não é a minha... Eu não sou responsável por isso. Então, esse lado administrativo também de como administrar uma companhia, eu acho que a gente começou e depois as coisas vieram... Fomos aprendendo com a gente mesmo. A gente costuma dizer isso. Nós criamos o Grupo Corpo e nossa escola foi o Grupo Corpo. É um pouco isso. Em todos os sentidos. Sensacional. E depois desses mais de 40 anos de atividade, Rodrigo, o que você ainda tem vontade de criar? Olha, surgiu uma coisa muito legal. Que, na verdade, não era uma coisa que eu tinha vontade. Eu tinha outros planos ali, mas o ano passado, a gente teve um convite que foi absolutamente fenomenal. Que veio a pandemia logo depois do convite, falamos, ah, morreu. E agora o convite foi refeito. Não morreu, não. Nós queremos. que foi um convite do Gustavo Dudamel, que é o regente da Filarmônica de Los Angeles e agora também da Ópera de Paris, para fazer um espetáculo ao vivo com o Grupo Corpo, com a Orquestra de Los Angeles, não com a Orquestra de Paris. Com a Orquestra de Los Angeles, fazer uma peça ao vivo com o Grupo Corpo, coreografando e dançando ao vivo ao mesmo tempo com a Filarmônica de Los Angeles com o Grupo Corpo, regência do D'Amel. Ninguém menos que o D'Amel. Convite gigantesco, né? É gigantesco. É maravilhoso. E no mundo, o D'Amel escolhe a companhia que ele quiser. Com certeza. Inclusive, agora ele tem a Copa a Ópera de Paris. Sim. Mas refez o convite agora para o ano que vem, que não quer. Vamos ver se essa pandemia deixa a gente trabalhar, né? Sim. Rodrigo, eu te agradeço muito pela sua participação. Foi uma honra conversar com você. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A deferência. Obrigado pelo convite. Um abração. Tchau, tchau. Outro. Até mais. Grande, tchau. Tchau. Tchau, tchau.